Foi durante um trabalho de rotina dos militares do destacamento de Marmeleiro próximo ao Lago Municipal no final da tarde da segunda-feira. Os policiais deram voz de abordagem ao motorista desse carro que passava pelo município. Ele não acatou e fugiu, mas foi parado pouco tempo depois. Ao ser questionado, falou que era vendedor de adubos, mas a história não convenceu os policiais que pediram para que ele saísse do carro. Ao abrir a porta, acabou caindo tabletes de maconha. O mesmo já relatou que perdeu, que é como eles falam, que perdeu. A equipe efetua a prisão e conduziu ambos, o veículo e a droga, e o preso para o destacamento militar, onde foram totalizadas a quantia de 320 quilos de substância análoga à maconha. O motorista foi preso por tráfico de drogas. Após ser flagrado com toda essa droga, o homem de 34 anos se recusou a informar de onde pegou e para onde estaria levando a maconha. A suspeita dos policiais é que ele teria pego o carregamento na região de fronteira e estaria levando para o Rio Grande do Sul. A suspeita é porque o sudoeste é um corredor do tráfico de drogas e, geralmente, as apreensões daqui têm esse destino. Aqui é uma rota muito forte de tráfico de drogas, de veículos roubados, furtados. Até os assaltantes que praticam roubos a banco, furtos em outras regiões, passam muito aqui pela nossa região, por ser um entroncamento à região do Rio Grande do Sul. Após os procedimentos no destacamento, o suspeito, o carro e os tabletes de maconha foram entregues na delegacia de Francisco Beltrão e estão à disposição da justiça.